Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 21 inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. A gente tá aqui pra mais um Nerd React de uma pessoa que eu considero meio doida, mas é muito gente boa. É o mano Zant, é nóis, além de tudo, e o cara é gremista, mano. É que é o do Sul, mano, na verdade ele é do Sul, mas ele é de Santa Catarina, mas vocês entenderam. Enfim, gente, eu sou gaúcho também, gremista, sofrendo aqui, né? Flamengo, não, brincadeira. Mas enfim, o cara é zica, o cara me segue no Instagram, então o que você tá esperando? Me segue também, arroba Rafa Nunes com SZ, tá no link da descrição, é só botar Rafa Nunes com SZ, beleza? Segue nós lá. E fala, e comenta numa foto e fala, vim pelo este vídeo dos antes, quero só ver, galera. Enfim, sem mais enrolação, a gente tá com Zant e Lil Fub. Ela me ama, sim, pró de Nick, Masu... Mano, só uns nomes, Masu, Nick, Lil Fub. Cê tá doido, mano, mas eu já sei que a coisa vai ser maravilhosa, mano. Se não segue o Zant, também segue o Zant. O primeiro link vai ser o vídeo dele, então vai lá, mano, dá aquela moral. Fala, vim pelo Rafa Nunes, uau. Ó, ia meter com a saia. É tipo isso, mano, e o Zant deve tá pensando e falando, meu Deus, esse tipo de gente que tá assistindo meu conteúdo e reagindo. Enfim, talvez isso não dê muita visualização, mas foda, se eu gosto do Zant, eu gosto da música dele, eu vou fazer, beleza? É nóis, então deixa teu like, que é isso, tu gosta do Zant também, gente, porque eu preciso pagar, sei lá, mano, essa cadeira aqui que tá... É só encenação, né? Mas enfim, vamos lá, gente, vamos lá. Tela de React. Já estamos aqui. Então, lembrando, deixa muito like, porque eu preciso... Eu tomei vacina e tá doendo. Mas enfim, bora lá. Mano, ela tá completamente apaixonada por mim, tá ligado? É, quer dizer, eu não tenho como provar isso, mas é só perceber os detalhes, sabe? Tipo, eu cheguei no lugar uma vez e ela saiu na mesma hora, tipo, ela é muito tímida, tá ligado? Ela é muito tímida, o cara é mesmo psicopata, mano. Ela me ama assim, ela me ama assim, não sabe ainda mais, tá caidinha por mim. Ela me ama assim, ela me ama assim, pode rir agora, mas você vai ver no fim. Chamei na DM, não visualizou, não existe a maior prova de amor. Ela tem vergonha de eu ver se tuas fotos... A Duarda... Ela tem vergonha de eu 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 vergonha. Ela só tá beijando outros cara pra dizer pra eles que eu beijo melhor. Ela disse que eu sou maluco, que eu faço som de maluco, chama ela pra jogar truco. Confesso, não foi romântico, mas também não precisava, ela chama o segurança, tu na porta do shopping. Ela me ama sim, ela me ama sim Não sabe ainda mais, tá caidinha por mim Ela me ama sim, pode rir agora Mas você vai ver no fim Ela me ama sim, ela me ama sim Ela só tá esperando o momento certo pra falar pra mim Eu sei que tu me ama muito, mas só não quer admitir Eu já saquei tuas estratégias, mano, eu vou falar pra ti Ela vomitou quando viu minha cara, certeza que é porque passou mal E ela me trata diferente, eu sei que o amor dela é surreal Ela me ama tanto que só fica timida na minha frente Afora não é roa, eu descrever o que ela sem E a foto dela sumiu, quando mandei um oi nozado Fico timida e desligo a net só pra não ver minhas mensagens E ela não tem medo de mim, ela tem medo de se apaixonar Eu acho que só é questão de tempo até ela descobrir E ela me ama sim, e ela me ama sim Mano, os caras são muito doidos, mano Não sabe ainda mais, tá caidinha por mim E ela me ama sim, e ela me ama sim Você pode rir agora, mas você vai ver no fim Ela me ama sim, ela me ama sim Não sabe ainda mais, tá caidinha por mim Ela me ama sim, ela me ama sim Não pode rir agora, mas você vai ver no fim Cara, sensacional, mano Ela me ama sim, mas ela me ama sim Ela me ama sim, tô aqui na... Chamou segurança, tô escrevendo essa can... Olha, simplesmente incrível Zante e o Lilf Mano, é isso, mano, não tem prazer Eu curto esse humor de doido, mano Esse humor cômico, eu ia falar Tipo, redundância, né Tipo, enfim O cara é engraçado, o cara é gente boa O cara persegue meninas Falando que elas amam ele sim, né, gente O que vocês acharam dessa música? Comenta aqui Já conheciam o Mano Zante? Não conheciam os Zante antes? Ou conheceram agora, depois? Ó, piada ruim Enfim, comenta aqui E mano, é isso, gente Deixa teu like Se inscreve aí, a gente tá chegando aos 21 inscritos Como eu comecei falando, né E é isso De antes De chegar a ver Esse vídeo, mano Eu vou falar um bagulho pra ti Bagulho pra tu, mano Bagulho do fundo do meu coração Escuta aqui, ó Germão, mano É nóis